Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. The Key of Logos, esse jogo apareceu inicialmente ali como sendo uma mistura de Breath of the Wild, Dark Souls, olha que belo, parece legal, parece promissor né. Vai ser legal esse jogo, claro, pô, o que pode dar errado, estilo Souls é um gênero muito bom, pô, Breath of the Wild é maravilhoso né, vai dar tudo certo. Não, The Key of Logos vai lançar aí nos próximos dias, a gente recebeu aqui e aqui, mas eu posso dizer que tudo foi uma mistura de frustração, raiva, ódio e jogo crachando. Isso aí é The Key of Logos, sério, eu vou dar vontade de fazer esse vídeo aqui, zoando, fazendo só meme, porque o jogo para mim é um compilado de meme, velho. O jogo tá muito zoado, eu fiquei triste de ver e era melhor ter ido tomar um sorvete, velho, do que ficar jogando esse jogo. O jogo foi feito por portugueses e parece que tem só um programador envolvido nele, o que, tudo bem, a gente até meio que entende o jogo ter saído bugado, com problemas, que eu vou falar aqui, zoado até demais. Mas que era um projeto muito ambicioso, velho, sei lá, se você acha que não vai dar tanto conta assim, é melhor fazer um projeto mais tímido. Existem muitos indies aí que não precisam ser 3D, com gráficos maravilhosos e se provam ótimos jogos, né? Mas enfim, vamos falar de The Key of Logos, o porquê que ele é um tremendo cocô e uma das maiores decepções. E se eu tivesse feito aquela lista dos piores jogos Souls que eu fiz no passado, The Key of Logos teria seu lugarzinho lá. Vamos falar disso aqui, vamos falar disso aqui. Dá até dó, tá escorrendo lágrima aqui. Ok, The Key of Logos é produzido pela Amplify Creations, é um estúdio português com um número bem curto de pessoas e um projeto até meio que ambicioso. Ser parecido com um design de Breath of the Wild, um combate de Souls. Sim, dá pra fazer, mas parece que o jogo foi muito, muito apressado pra ser lançado, no mínimo, porque ele é cheio de problemas. Ainda mais pra uma equipe tão pequena quanto essa, eu acho que os problemas aí se duplicaram. A gente começa o jogo com a orelhuda aí, ela tá tendo a vila dela atacada e o jogo já começa bem engraçado, porque essa cutscene inicial é meio broxa, velho. Tipo, você começa ali, sua vila tá sendo atacada, você pega uma espada, luta com um cara, avança, você anda dois passos e ali aparece a cutscene da sua família morta e você anda com o Alce ali. O Alce vira seu amigo, o background do jogo. É, podia usar isso aí pra fazer um tutorial, por exemplo, mas não, eles decidiram colocar isso aí como bagulho inicial e acabou. E aí você começa a explorar o jogo, tá você e o seu Alcezinho aí do seu lado. O jogo mostra alguns tutoriais ali no início, né? Ele fala, bem estilo Dark Souls mesmo, mostrando ali os comandos dos controles, que eu preferi muito mais jogar num joystick no controle do que no teclado, eu peguei ele pra PC. E aí é onde a desgraça começa. Eu não sei nem muito por onde começar, vou começar pelos Homem Madeira. Homem Madeira é o que você mais vai ver nesse jogo. Quatro levels iniciais andando, passando, é sempre os mesmos bichos, Homens Madeiras. Não importa, tem uns de escudinho, tem outros só com uma arminha, tem uns até com arco e flecha, mas são todos Homens Madeiras. É, se eu quisesse ver Homem Madeira, eu ia assistir, sei lá, Guardiões das Galáxias, mano, mas é muito Homem Madeira. E algumas abelhas ali. Como se não bastasse isso ainda, o jogo é bem desbalanceado, velho. O que acontece no nível de, tipo, você encontrar um Homem Madeira, ele conseguir te matar com um hit na fase inicial. E você fica, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu tô fazendo alguma coisa errada, é possível. Mas, como um jogo estilo Souls, acho que a coisa mais importante, e o que movimenta, a engrenagem que movimenta o estilo Souls, é um combate, né? Então, o combate tem que ser legal. Não, é a coisa mais frustrante do mundo, o combate de The King of Logos. Velho, que combate horrível. O combate é muito ruim. Tem hora que seu golpe não pega, tem hora que o golpe do inimigo pega, tem hora que seu golpe pega e o golpe do inimigo não pega. Aí, a animação do personagem é lenta, o boneco ataca, ele tem que voltar com a espada. Aí, quando ele volta com a espada, você pode executar a próxima ação. Então, ou seja, se você atacou e a merda do golpe não acertou na hitbox do inimigo, o seu personagem ainda vai voltar a espada pra posição inicial, pra você poder rolar. Até lá, o inimigo já te atacou e já soltou o farrafo, e você morreu provavelmente com um golpe. Porque é isso que os inimigos fazem aqui, eles te matam com um golpe. Quase isso. Fora a esquiva, né? A esquiva é um caso a parte. A esquiva tem uma programação só pra ela, porque é tipo assim, deve ter uma roleta na programação. Aí tá assim, a esquiva vai funcionar. Aí tem 70% de chance dela não funcionar. Porque ela só funciona quando quer, sério. Às vezes você vai pra frente, ela vai pra trás. Você vai pra trás, ela vai pra frente. É legal, muito legal isso. Então, juntando esse todo amontoado de cocô que é o combate, se torna muito, mas muito frustrante. É sério, velho. Os comandos são parecidos com o Dark Souls. Você tem um esquiva ali, você tem uma espécie de stealth que eu basicamente não usei. E você tem o pulo, que serve pra você fazer quase nada. Serve pra você pular de uma plataforma pra outra. Simplesmente porque o pulo só é usado em plataformas pré-destinadas pra aquilo. Então, sei lá, tem uma plataformazinha que é uma pedrinha de dois dedinhos, o personagem não pula, tá? É só pra onde tá programado o pulo. Então, pra que pulo, né? É melhor colocar só um botão. Enfim, aí temos o combate zoado, temos os bichos te matando com hit, temos a punição por morte, que é bem zoada também. Então, tipo, você morreu uma vez, você perde menos atributos. Então, sei lá, você tem 60 de força, você fica com 60 menos 15 de força. E isso menos 15 vai aumentando, até você ficar, tipo, com o atributo cocô mesmo. É como se você tivesse 5 de força, 10 de força, e aí você fica fraco, muito fraco. Então, você junta hitbox bugada, combate bugado, tudo luta bugada, os inimigos te matando. E isso, mano, a minha opção foi fazer o quê? Fugir, eu só andava correndo nesse jogo, sério. Você pode recuperar isso aí, né, esses status negativos, descansando. Tem tipo bonfires o jogo, e algumas dessas bonfires funcionam como um acampamento. Aí você pode dormir, às vezes tem uma emboscada no meio da noite aí, que se você morrer, você não recupera tudo. Mas é só você dormir de novo, que você recupera seus atributos todos, e acabou. Ah, e o mapa? O mapa do jogo, antes de eu falar das piores... É sério, vai piorar ainda, gente. Calma, que vai piorar. O mapa ainda, ele... Tudo bem, o mapa não é uma coisa tão ruim. Mas é algo, um level design bem simplesinho, mas até que bem feitinho. É um mapa semi-aberto, dividido por áreas. Então você passa a primeira área ali, tem coisas pra você explorar, alguns baús pra você descobrir. E aí você tem que guiar o seu alce, maldito. Calma, que vai ter uma parte só pra desgraça desse alce. Cara, personagem mais odiado dos games, alce desse jogo. Até chegar uma plataforma que você tem que subir junto com o seu alce pra poder abrir a porta pra ir pra próxima área. Beleza. Ok, falamos do principal do jogo, né? O combate é ridículo. Agora vamos aqui para as coisas mais deliciosas que esse jogo tem. Só pra não dizer o contrário. O cavalo, esse cavalo, esse alce desgramado. Mano, dá pra você montar nele. Legal, né? Tenta controlar essa desgraça desse bicho. Não dá pra controlar esse cavalo. Olha ele como que ele anda. Ele anda em zigue-zague, velho. Não sou eu que tô andando em zigue-zague. Ele anda em zigue-zague. Você manda ele pra frente, ele vai pra trás. Veio, onde isso acontece? É um alce, é só você controlar um alce. Você manda pra frente, o alce vai pra esquerda, pra direita. Ele não vai pra frente. É péssimo. Tudo bem, o alce, ele te acompanha durante o caminho ali e tal. Eu li aí que até te ajuda a matar alguns inimigos. Eu sinceramente nunca vi isso acontecer. O problema é que a inteligente artificial dele é tão lixosa que ele não te segue pra lugar nenhum. Ele se prende em vários locais, velho. E aí você tenta subir pra poder colocar ele no caminho. E aí buga tudo, velho. Cara, é um show de horror esse alce. Esse alce aí é frustration 100%. Aí beleza, você consegue guiar o alce até o maldito local que você tem. Vamos descer do alce aí pra gente fazer o que a gente tem que fazer. Ah, eu amo a minha vida. É, mano. Esse cavalo aí é o pior inimigo do jogo. E olha que nem era pra ser inimigo. O começo do jogo é ruim. O final parece que tá no começo. Calma, calma. Temos os inimigos iguais. Temos o dano de queda, que a personagem tem osso de vidro, porque é a única explicação. Às vezes você cai de lugar a mísero e ela toma um dano desgramado. Às vezes simplesmente o menu buga. Você não consegue mexer no menu. É um absurdo isso. Tipo, eu aperto. Eu trocava pro teclado, tentava mexer no menu. Mexer no controle. O menu simplesmente bugava total. Eu tinha que fechar e abrir o jogo de novo. Fora os bugs infinitos aí, né? Vocês estão vendo alguns deles aí. Delícias esses bugs. Às vezes tem uma cutscene no jogo. E a cutscene, tipo, você morreu, né? Você volta. Você tem que assistir quase metade da cutscene antes do jogo te dar a opção de pular, velho. Não sei porque eu não posso pular no início da cutscene. Aí eu tenho que ver essa merda do início toda hora. Então é basicamente isso. Você anda, você tenta lutar com os inimigos. Depois na metade do jogo você descobre que pra matar os inimigos mais fácil é só você ficar rodeando eles porque eles são retardados mentais. Então se você ficar rodeando você mata mais fácil. Mas ainda assim você passa perrengue com combate, com esquiva ruim. Aí você vai, você perde seus atributos morrendo. O que faz você querer correr porque simplesmente você tá fraco. Você não vai conseguir lutar com os inimigos. E aí você acha o novo checkpoint que é pra poder dormir. E aí você tenta lutar com os inimigos de novo. Aí você chega numa parte do jogo. E essa pra mim é a melhor parte do jogo. Em que tem uma espécie de penhasco. Esse penhasco não é você que pula. Você chega perto dele. Automaticamente. É tipo um script, né? Não é uma... Chega a ser uma cutscene, né? É um script. Acontece em alguns jogos isso. É normal. A personagem vai da ponta e ela mesmo pula sozinho. É uma programação do jogo. Mas não. Às vezes buga e ela não pula. Ela pula errado. Como assim, véi? É só a programação do jogo. Nem sou eu que tô controlando o personagem. E ele tá pulando errado. Como isso é possível? Olha. Eu vou chorar com esse jogo. Sério. O jogo é um show de horror. Mas eu não vou falar só mal dele. Eu vou falar das partes boas dele, tá? Qual é a parte boa? Pera aí que eu tô pensando. Uma brincadeira. O jogo tem uma pequena variedade de armas. O que pode ser até legal. É um jogo com uma equipe pequena. Então você tem uma variedade de armas. Algumas com movesets mais diferentes. Algumas armas ali atacam um pouco mais rápido. São mais pesadas. Tem arco e flecha. O design até, tipo... É um gráfico não lindo, maravilhoso. Mas tem o cheirinho dele. Não é feio. O mapa em si eu também não achei ruim. O mapa, a ambientação em si. Embora sejam muito parecidas. Ela não é uma ambientação ruim. É até simples. Mas não é ruim, ok? E... Eu acho que só. É só isso, mano. Caraca. Eu tenho isso de bom no jogo? Meu pai do céu. É, o que eu falo pra vocês é. Não comprem The Key of Logos. Não vale a pena. Tem outros estilos Souls aí. Tem outros jogos Souls aí saindo esse ano. Que a gente vai fazer análise aqui. Que, com certeza, são bem melhores. Ah, eles estão em promoção. Eu compro? Se tiver 99 centavos, você compra. Fora isso, passe longe, por enquanto, The Key of Logos. A não ser que eles arrumem, mexam bastante no jogo. E aí melhorem, tá? Então, esse aqui é a minha tristeza de vídeo. Pra reclamar de um jogo que eu achei que seria bom. Eu tava, no mínimo, ansioso pra ele. Mas, é zoado. É zoado, esse vídeo é zoado. A vida é zoada. Então, é isso aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por ter assistido esse aqui até o final. Até o próximo vídeo. Um beijão no popô. E fui.